Mais uma, mais uma pros apaixonados, na de soferinha Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Se cria um dia o agente não separa Eu sou teu fogo, você me abraza Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando o palo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho o seu Seu coraçãozinho é meu Todinho o meu Quando o palo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Tanto, tanto, tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho o seu Seu coraçãozinho é meu Seu coraçãozinho é meu Todinho o meu Seu coraçãozinho é meu Todinho o meu Seu coraçãozinho é meu Todinho o meu Só te peço uma coisa Não beija outro cara na minha frente não Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar Vou aceitar a sua decisão Só não vem me pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não deixe outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas erruagens Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem me pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas erruagens Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas erruagens Porque meu coração ainda é seu Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entrou no quarto Perde o sono e quer sair Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro Dia após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo Mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida Já não se cuida como antigamente Despencente Mas entre amigos age com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Tuas verdades que não se combinam E esse clima faz o amor perder A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entrou no quarto Perde o sono e quer sair Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro Dia após dia Somos dominados pelo apego Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo Mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Despencente Mas entre amigos age com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Tuas verdades que não se combinam E esse clima faz o amor perder Tô indo embora Na marra, na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo Pra porra Eu vou sentir saudades Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de coça Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô E quando vejo eu já tô No teu corpo sua dor E as mãos dos teus cachorros A gente se entende pelado, pelado, pelado Pelado, pelado, pelado Chora, playboy Chora, playboy Chora, playboy Eu não casei contigo Eu não casei contigo pra dormir de coça Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô É nu, no teu corpo suado, minhas mãos nos teus cachorros A gente se entende pela dor, pela dor, pela dor Mas eu sempre volto, e quando vejo eu já tô é nu No teu corpo suado, minhas mãos nos teus cachorros A gente se entende pela dor, pela dor, pela dor A gente se entende pela dor, pela dor